E aí, galerinha, beleza? Vamos dar partida no drone, vamos subir ele daqui, ó. Sabe onde eu tô? Atrás de mim, ó. Vamos olhar na frente, ver se não vem vindo no carro, ó. Não vem vindo. Vou passar no meio dessas duas arvinhas e vou dar uma caranguejada aqui pra minhas direitas pra ver se não vem vindo no carro e atravessar, olha que gostoso. E eu, onde eu tô? Tô ali, ó. Olha lá, de vermelho, sentadinho e coede ali. Tem um chupeta de copiloto ali. E eu vou sobrevoar essa região aqui, ó. Olha que imagem fantástica. A nossa direita lá é americana e aqui nós estamos na cidade de Nova Odessa. Quem conhece Nova Odessa? Não conhece? Fica aí que nós vamos dar um maior rolezão aqui hoje por esse local aqui. Mostrar umas partes aqui desse... Onde tem uns loteamentos aqui de condomínio, que é fantástico. Você quer sossego pra morar? Vem aqui em Nova Odessa. Nova Odessa é sensacional. Pra começar da população o comércio aqui no centro da cidade e a água dessa cidade. É fantástica. Venha conhecer. Quem conhece sabe o que eu tô falando. E você sabe quando que Nova Odessa faz aniversário? Dia 24 de maio. Sabe quando ela foi criada? Ou fundada, né? Não sei como vocês chamam. Então, em 1905 e 25 de maio agora deste ano, 2024, ela completou 119 anos. É. Essas terras aqui, ó, faziam parte de várias fazendas e sítios. que denominavam-se pombal. É pombal de pomba. É pombal, não sei do quê. Mas é lá do passado isso daí. Me pergunte também que eu não sei. O que é isso aqui? É um monte de gadozinho, ó. Aí, ó. Olha o sossego que tá esses gados. Olha que beleza, ó. Também agora, ó. Nove horas da manhã, o dia ensolarado. Olha aí, ó. Tão tudo tomando um sol. Solzinho, ó. Mas o que chamou a atenção mesmo, tá vendo? Lá na frente, na nossa reta aqui, um monte de poeira, fumaça. Isso me chamou a atenção, ó. Então, eu tava passando com o carro na avenida, vi um monte de fumaceira aqui. Falei, vou parar o carro aqui. Tô com o dronezinho. Vou sobrevoar aqui pra dar uma olhada, ver o que que é isso aqui. E nessa oportunidade que a gente vai dar uma bisbilhotada ali, eu vou passar pros condomínios, eu vou dar uma olhada o que que eu acho por aqui. Porque, sinceramente, por via aérea, eu nunca sobrevoei aqui essa cidade. Olha o local, mata nativa, olha que bacana. Olha, tá tudo verdinho aqui, ó. E cê sabe, a população aqui de Nova Odessa tem 62.019 habitantes. Isso de acordo com o censo de 2022 pelo IBGE. Vamos dar uma passadinha aqui no meio dessas duas árvores, assim, ó. Vamos voar baixinho aqui, ó. Né, já tão chegando aqui onde tava saindo aquela fumacinha. Provavelmente isso aqui deve ser uma empresa de concreto, né. Tem concreto que usa essas brita, faz massa, faz. Tem um caminhãozinho aqui às esquerdas, ó. Mas não deve ser concreto, não. Tem umas esteiras ali. O que que é isso aqui? Concrelix. Tem concrelix. Tem não sei o que de elite. Isso aqui é guaglio. Grupo guaglio. Não, isso aqui não é... Isso aqui é uma pedreira. Isso aqui tá com cara de pedreira. Tá vendo? Tá saindo pedrinha ali, ó. E aqui deve ser... Onde faz o beneficiamento das rochas, ó. Olha só aqui, ó. Olha quanto bracinho, ó. Era bem isso. Olha a fumacinha aqui, que eu falei pra você, ó. Era bem isso que eu tava pretendendo. Aí deu certinho. Tá funcionando hoje, ó. Final de semana funcionando. Tá vendo? Aqui nessas esteirinhas sai aí as tal da brita, né. Esse beneficiamento, ó, consiste na redução do tamanho dos blocos extraídos após o desmonte das rochas. Sabe o que é desmonte de rocha? Eu vou mostrar pra vocês. Porque se aqui é uma pedreira, aqui por perto deve ter esse desmonte de rocha. E separá-los em diferentes granulametrias. Aqui é uma delas, ó. De acordo com a demanda. Então aqui você vê aqui brita 1, brita 2, brita 3, brita 4. Tal do rachão. Mas não é rachão de racho, não. É rachão de... Deve ser de pedra bruta, né. De bloco de pedra, rachão. E olha aqui, ó. Cada esteirinha dessa sai uma gramatura de pedra. Para isso são usados equipamentos aí como britadores. Vamos ver se a gente dá uma olhada se tem um britador aqui, ó. Porque onde tá saindo aquela fumaceira ali a ONU que o caminhão, acho que despeja ali, ó. Que trabalha no processo da fragmentação da rocha e em cada processo ela vai reduzindo o tamanho até virar um produto final para comercialização. E esse produto, você sabe a ONU que é aplicado? Vamos dar uma... subir um pouco com o drone para a gente ver se a gente consegue pegar tudo esses braços, essa estrutura aqui, ó. Essas britas, elas são utilizadas na aplicação da construção civil, estacionamento de veículos leves, asfalto, piso e dentre outras aplicações, ó. E olha o tamanho disso aqui. Olha os braços, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, cada um deles cai uma gramatura aqui dessa brita, ó. E nós saímos de lá, tá vendo? Daqui não, de lá, ó. Nessa direção aqui, ó. E a minha esquerda, o que tem aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, aqui tem um monte de chakras, ó. Aqui é fantástico, galera. Fantástico. Eu não vou sobrevaluar ali que deve ter piscina e tudo mais, ó. O que tem aqui, ó? Olha lá, lá tem uma brita maior, ó. Será que é o tal do rachão isso aqui, ó? Eu não sei, quem souber que é o tal do rachão se é pedra bruta, se é desse tamanho, coloca aí nos comentários. Mas da onde tá saindo essas pedras maiores, ó. E aqui deve ser rachão. Olha o tamanho disso aqui, ó. A pessoa fica lá embaixo tomando pedrada na cabeça. Você é louco, Marquinhos. Olha isso aqui. Ó, a esteira vem daqui, vai de lá. Ah, o caminhãozinho encostando aí, ó. Rachão deve ser isso aqui, ó. O caminhão deve estar jogando aqui no equipamento. Isso aqui deve ser o britador, ó. Certeza que é o britador, ó. Olha a pedra caindo ali, ó. A pedra é aquela roda girando, ela cai ali, ó. Olha o tamanho que cai a pedra ali. E dali ela vai saindo naquela gramatura ali, ó. Vamos ver se o caminhão vascula aqui. Olha o negócio, ó. Vai comendo tudo aí, ó. A pessoa joga um cara aí dentro. Você é louco, Marquinhos. O que que vira isso aí? Olha isso aí, ó. Ó, entra aqui. Olha lá, a pedra picando. Imagina o equipamento que pica isso. Olha o que sai aqui, ó. A fumacinha de onde que é, ó. Olha que interessante. A gente fica aí dentro de... De casa. Fica dentro do escritório e não vê nada, ó. E aqui, ó. O que que é isso aqui? Será que aqui é o tal do desmonte? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha a profundidade disso, galera. Dá uma olhada. Mas tá cheio d'água. Você acha que isso aqui é profundo? Dá uma olhada lá embaixo, nos passarinhos. A gaivota lá embaixo, ó. Voando lá. O reflexo do verde ali. Olha lá o passarinho passando lá, ó. Tá vendo, ó? Olha a profunda. Tem até uma boia ali, ó. Será que alguém brinca aí? Vamos subir um pouquinho, ó. Olha as camadas. Acho que chega num momento que não pode extrair mais, né? Esse aqui deve ser o tal do desmonte. Mas cadê as rochas? Cadê as rochas? Aqui não tem nada. Acho que aqui já esgotou, né? Olha só. Olha só que bacana isso aqui, ó. Agora dá pra mim ver por inteiro, ó. Vamos dar uma caranguejada aqui, ó. Olha só que legal, ó. Olha os maquinários lá. O caminhãozinho fica bardeando as pedras. Tem uma outra esteira à nossa esquerda ali. E olha que vista bonita isso aqui, hein? Isso aqui é bacana, hein? Olha só que vista bonita. Magnífica. Olha a água. Será que é fundo isso aí, ó? Olha o flare do sol aqui, ó. Olha que imagem sensacional. Mas de onde que eles estão extraindo essas pedras, hein? Olha aqui a vista da parte de Nova Odessa, ó. Ó. Olha só que bacana, ó. Ó, tem prédio lá. Ó os prédios lá pro fundo, lá embaixo, ó. Ó que bacana. Qualquer hora eu vou sobrevoar lá no centro de Nova Odessa, ó. Ó, é organizada a empresa. Ó, o caminhãozinho tá aguando a estrada. Dá pra não fazer poeira pra população, ó. Ó, tem aqui, ó. Rapaz, olha onde o cara tá chegando aqui, ó. Aqui é o desmonte, então. Aqui é o tal do desmonte das rochas. Esse aqui é o que tá a todo vapor, ó. O desmonte das rochas nas pedreiras é realizado por meio de explosivo, né? Quem sabe a gente vê uma explosão aqui, ó. Embora haja vários problemas de ordem ambiental. Tais como ruído. Olha lá no fundo, lá. Mais chacras e populações ali, ó. Ultralançamentos e vibrações. Isso daí, com certeza, afeta aí a ação transmitida à vizinhança. A utilização intensa de explosivo no desmonte em pedreiras está associado à eficiência da técnica e aos custos envolvidos. Que são muito menores do que no desmonte mecânico, lógico. Você pegar uma máquina aqui e vai fazer na mão. Quando você leva pra quebrar um monte de pedra, ó, cada barranco desse daí. Ó a máquina catando lá. Agora você pega uma máquina dessa daí, ó. Põe explosivo, quer ver? Vou mostrar pra vocês, olha que eles perfuram aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhadinha na maquininha ali, ó. Não aquela que tá esperando o caminhão chegar. Mais em cima, no piso de cima, ó. Eu vou chegar mais pertinho ali, vocês vão ver que tá tudo perfurado, ó. Tá vendo? Ela desenfia da dinamite ali, ó. E vão explodindo, explodindo essas paredes aqui, ó. Cai as rochas, a máquina pega e leva ela pra triturar. Isso aí, com certeza, deve ser o tal do rachão. Ó, tá vendo? Daqui dá pra ver, ó. Tá vendo esses cucuruti aí? Eu acho que o cara enfia banana dinamite. Eu acho que faz a implosão uma vez por semana, sei lá. Eu acho que quem mora aí perto vai saber falar pra mim, né? Eu já até vi um comentário na internet, aí. Vamos ver se o caminhãozinho, se o tratorzinho vai jogar no caminhão. Vamos esperar um pouquinho, ó. Olha lá. Vai vascular lá, ó. Pessoal, acho que o caminhão até chacoalha, ó. Ó. Oi. Olha lá, tá vendo? Agora vamos sair pra lá. Aqui deve ser, aqui, ó. Tá juntando água. Acho que daqui também, acho que não pode tirar mais nada. Olha, também tem umas pedronas bravas ali também, ó. Ó, umas brita maior. É o caminhão cavando ali também, ó. O caminhão não, o trator. É, galera. Ó, o produto é bruto, hein? Então eles vão fazendo camada. Então já tem uma, duas. E depois que acabar aqui, hein? Será que é o fim da pedreira? Será que quantos anos dura isso, hein? Quantos milênios? Quantas centenas de anos? Sei lá como que fala isso aqui, né? Agora vamos sobrevoar aqui. Vamos conhecer. Eu saí lá da frente, ó. Eu vou voltar. Vamos voltar pro outro local. Porque não, eu já achei o que fazia essa fumacinha. É o que me deixou aí intrigado com isso. E agora eu vou sobrevoar pra lá. Ó, pra lá tem muito lugar bonito também. E é terra, hein? O que é isso aqui, ó? Ah, isso aqui é um montinho. É um montinho. Dá pra posar por aqui, ó. Dá pra gente posar aqui, ó. Ali é a entrada da pedreira, ó. E aqui esse local onde nós estamos voando é o tal da Fazenda Velha. Quem já veio no pesqueiro aqui da Fazenda Velha? Quem já veio aqui passear aqui? Tem aqui o Recanto Sal. Tem o Recanto Guarapari. Mais a nossa frente aqui já sai em Sumaré, ó. Mas vamos cortar aqui nesse escoqueiro bonito, ó. Vamos passar aqui. Eu gosto disso aqui, ó. Vamos sobrevoar por aqui assim, ó. Uh, gostoso. Ó, que delícia. Ó, que tem umas casas bonitas. Vamos passar por aqui, ó. Olha aqui agora. Ó, ó. Que é uma fazenda, ó. He, he. Olha que delícia, hein? Não tem animalzinho. Será que aquelas vacas daqui? Aqui tá sem pasto, né? Deve ser dali, ó. Olha só. Ó, tem umas casas bonitas. Vamos passar por aqui, ó. Vamos colocar no modo esporte e rasgar aqui. Opa, tem uma piscininha aqui, ó. Oh, 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 Guimbo. Segura aí, ó. Põe no modo esporte e o bicho fica vendo veneno, ó. Ó, tem uma piscininha. Olha que localzinho pra fazer um churrasquinho, ó. Olha que bacaninha isso aqui, ó. Olha que vista, hein. É gostoso ou não é, hein? Olha só como cresceu essa cidade, cara. Tá muito bacana a Nova Odessa, ó. Olha aqui, ó. Vamos entrar aqui. Tem mais casas. O que é essa plantação aqui, hein? Será que é café? Tá conhecendo, né? Ou não? Ah, não sei, não. Se é café ou se é cana. Ó, tem outra piscininha aqui, mas tá com lona. Ó que casa bonita, hein? Passar um final de semana aqui. Ó, um coqueirão aqui, ó. Ó, eu já cruzei na avenida de novo. Ó, tem um campinho de bola aqui, ó. Eu já tô saindo. Olha que casa fantástica essa aqui, ó. Ó, tá vendo, galera? Vocês veem isso aqui pela rua? Vê nada, né? Aí vem. Vamos voltar aqui que eu já tô saindo fora. Ó, lá pra frente isso maré, ó. Cadê a rua? Ó, já sai? Já fugi da rua. A rua tá ali, ó. O que é aquilo ali, ó? Vamos chegar ali pra dar uma olhadinha, ó. Ó, eu tô lá pra esquerda. Eu já fugi fora. O que é isso aqui, ó? Ó, atravessei a rua de novo aqui, ó. O que que é isso aqui? Dá pra ler ali, ó. Talão. O que que é isso aqui, hein? Deve ser um salão de festa. Ó, que bonito, hein? Ah, tem ali eventos, ó. Tem no portão ali, ó. Mas não deu pra mim ler, não. Já saí com o drone aqui, nem vi, ó. É eventos ou alguma coisa. Qualquer coisa, volta o videozinho aí que vocês vão saber. Ó, dá até pra fazer casamento. Tem até um... Sei lá como chama o negócio de casa, hein? Um altar, né? Um altar, ó. Vamos passar aqui agora. Agora aqui começam os condomínios, galera. Ó, aqui, ó. Aqui tem umas casinhas aqui, ó. Ó, tem umas casas bonitas por aqui, ó. Tá vendo? Ó, o condomínio lá na frente, ó. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue chegar ali, ó. Ó, olha só. Dá uma olhada, ó. Lá pra frente, onde tem aqueles prédios. Lá em cima é Sumaré, já, ó. Mas essa região aqui, tudo na Odessa, ó. Tudo onde tá rapadão aqui, vai fazer condomínio, ó. Olha esse condomínio, que bacana. O que é isso aqui? Vamos ver se a gente consegue ler aqui, ó. O que é isso aqui? Condomínio... Dos lagos? O que tá escrito ali, hein? Recanto... Ah, Recanto das Águas, ó. Condomínio Recanto das Águas. Olha pra lá, ó. Pra lá é o Recanto... É o Recanto Guarapari. Pra lá é o Recanto Solar. Tem as chacras, a Igreja dos Letos. E lá, né, saindo de lá, ó. Vamos dar uma caranguejada. Olha a fumacinha que eu vi ali, ó. Ali é a pedreira. E pra cá tem mais condomínio, ó. Aqui, ó. Aqui é outro condomínio. Vamos dar uma xeretada aqui, ó. E, ó, qualquer hora eu vou fazer um vídeo aí pro fundo, aí. No meio dessa... Desses prédios. Olha como cresceu isso aqui, galera. Dá uma olhada. Eu, meu pai, tinha chacra aí há... Há 30, 40 anos atrás. Eu vinha aqui, era molequinho de tudo. Não tinha nada disso. Olha só que bacana foi isso aqui, ó. Olha os condomínios. Isso aqui também é condomínio novo, ó. Vai tudo fazer caso. Olha o outro aqui, ó. É bacana, não é, ó. Olha a outra parte de condomínio, ó. Ó, vamos dar uma caranguejadinha aqui, ó. Mas... Vamos dar uma olhadinha na cidade, ó. É isso aí, galera, ó. Vou encerrar por aqui, senão daqui a pouco o vídeo fica cansativo, ó. Quem gostou, já clica o joinha no like, aí. E aí E aí